É, essa pegada aqui é do Raça Negra, é do Luiz Carlos, ele sabe o tempero, é muito bacana. Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você que mandou me avisar Porque se for verdade Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Essa solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir Esta solidão do amor para o meu coração